Olá, tudo bom? Meu nome é Josiane, sou aluna do curso Consultoria Alimentar e sou nutricionista e eu gostei muito, muito, muito de ter participado do curso aqui da turma de Manaus, pra mim foi muito gratificante, amei ter conhecido a Maiara, amei conhecido o Renan e pra mim, assim, na minha vida profissional, como eu trabalho em UAM, gostei muito, já tô praticando tudo que foi ensinado no curso. Muito obrigada de coração, participe quem puder, não deixe de participar.